Bom pessoal, nós estamos aqui fazendo os acabamentos da cantoneira 40x140, esse acabamento aqui do teto da câmara fria. Então eu estou com os alunos aqui aprendendo o acabamento, vou apresentar para vocês cada um deles, as cidades de cada um deles. Ele vai contar um pouquinho aqui com quem trabalha e o que eles vieram fazer aqui, se especializar em montagem da câmara fria. Então eu estou aqui com o Jardel de Palmas Tocantins, estamos aqui em Goiás com o professor Jefferson, aprendendo aqui essa especialização em câmara fria, para levar para o Tocantins, Palmas em região, estamos juntos. É isso aí, o Jardel está aqui se especializando para levar o serviço de montagem de câmara fria, especialização para a cidade dele, é isso aí. Tenho aqui também o Beto, na Alvorada do Sul, Mato Norte do Sul, eu vim aqui me especializar, o melhor instalador de câmaras frias, pelo enquanto no Brasil, vim aqui pessoal, precisando do Beto na Alvorada do Sul, estamos aí. É isso aí, então o Beto aqui está se especializando aqui para levar para a cidade dele esse conhecimento de especialização em montagem de câmara fria. Nós já montamos a câmara, estamos aqui fazendo os acabamentos. E aqui eu tenho... Sou o Reginaldo, sou de Caldas Novas, vim especializar como o melhor professor do Brasil, estamos levando para vocês aí gente, nos aguardem, estamos voltando. Caldas Novas, o pessoal está aqui se especializando, Caldas Novas Goiás, ele está aqui então, ele vai levar a especialização em montagem, instalação, comando para Caldas Novas. Então eu tenho aqui também o Cleber, de Turvelândia, estamos aí especializando aí, já trabalho com refrigeração já há um bom tempo, mas sempre é bom estar buscando novos conhecimentos. Estamos aí com o melhor professor aí, o Jefferson, aprendendo aí, se profissionalizando aí. Daqui a uns dias estamos aí já na ativa já, oferecendo o melhor serviço aí. Professor, o Cleber então, ele está aqui especializando para levar para a cidade dele também conhecimento de câmara fria, né? Então ele está aqui, junto com a galera, especializando. É isso aí pessoal, arrocha aí, vamos fazer esse acabamento, eu quero perfeito, eu quero, ó, desse estilo aqui, que eles já estão fazendo ali. É isso aí, estamos juntos. Se você quer se especializar, tem aí, coloca aí nos comentários, né? Temos aí vários links aí para vocês, saber um pouquinho mais sobre o nosso curso de refrigeração. Forte abraço!